Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje falaremos sobre as leituras que eu realizei no mês de julho no canal. Vamos lá? Oi, gente, eu tô com o meu filho aqui. Senta aqui com a mamãe, vem cá. Oi, gente! Oi, gente! Eu preciso gravar esse vídeo, tô aqui com ele, então eu vou gravar com ele aqui mesmo, tá? Olha lá pra galera, tá? Tchauzinho. Natal? Não quer Natal? Você não quer Natal? Fala, sujei tudo de café, já virei, virou o negócio de café em cima dele, gente. Gente, enfim. Vou conversar, então, sobre as leituras que eu fiz. Já tô um pouco atrasada, mas preciso conversar sobre essas leituras com vocês, tá? Foram pouquíssimas leituras. O mês de julho foi uma tragédia para mim, tá? Quer descer? Quer descer? Quer descer? Foi uma tragédia para mim, tá? Eu tava de ressaca, fiquei muito tempo de ressaca. É, só que não pode ficar relando aqui, tá bom? Não pode, não. Estraga. Não. É. E fiquei muito tempo de ressaca, gente, e com isso acabei perdendo muitos dias. Vai colocando aqui, amor, ó. Vem aqui, junto com isso, tá? Mas eu vou falar com vocês o que eu li, resumidamente. Não nem lembro a ordem, tá? Porque tava na ordem aqui, mas ele já bagunçou tudo. Então, vamos deixar falar uma ordem que ficou aqui, tá? O primeiro livro que eu tenho pra falar é o livro Antes que o Café Esfri, do Toshikazu Kawaguchi. É um livro que tem quatro contos sobre um café que permite o cliente do café de viajar no tempo. Só que tem várias regras pra fazer essa viagem no tempo, o que torna um pouco mais difícil de realizar essa viagem no tempo. Mas, nos quatro contos, então, a gente vai ver as quatro histórias das pessoas que, por algum motivo, querem voltar no tempo para, enfim, reencontrar algumas pessoas. E, assim, o que eu posso falar pra vocês? As histórias são bonitas, tá, gente? São tocantes, mas, ao mesmo tempo, eu achei a narrativa do autor muito impessoal. Assim, a gente, apesar de saber que aquela situação que está acontecendo ali, a história é triste, a gente não consegue sentir aquela tristeza. Vocês conseguem entender? Parece que a escrita dele não permite que a gente sinta do fundo do coração. É mais ou menos isso. Eu achei tocante, sim, mas não a ponto de sofrer pelo personagem. Eu acho que, talvez, se fosse uma escrita um pouco mais pessoal, né, assim, que rola aquela identificação, talvez eu fosse sentir mais, eu fosse, enfim, ficar mais arrasada com as situações ali. Mas, assim, são histórias bonitas. A gente, quando entende o motivo das voltas ali, enfim, quando a gente começa a conhecer a história, porque, enfim, ele é triste. Mas, se vocês conseguem entender, não é aquela tristeza que seria se fosse uma narração, uma narrativa que a gente consegue se conectar mais. Enfim, foi um livro ok. Eu ganhei o segundo de uma inscrita aqui do canal. Vou ler logo. Enfim, tá? Vale a pena a leitura, uma leitura rápida. Eu acho que se eu conseguisse, se eu tivesse me envolvido um pouco mais com a narrativa, essa questão toda, seria mais rápida, mas achei legal. Depois, gente, eu não fui nessa ordem, então eu realmente não lembro. Eu li A Voz do Coração, da Julia Whelan. Enfim, é um livro que vai contar a história de uma mulher que ela é narradora de audiolivros. E ela começou a carreira dela de narradora de audiolivros com romances, mas nesse momento da vida dela, ela não narra mais romances, ela desistiu porque ela desacredita do amor. Então, ela narra ficção sem ser romântica, tá? E aí, ela vai receber uma proposta de uma autora que morreu. Vocês conseguem entender? Não é uma proposta da própria autora, enfim, porque ela morreu. Mas é um desejo que ela tinha de que os últimos livros que ela escreveu fossem narrados por essa narradora de audiolivros, que é a nossa protagonista. E ela faz questão de que essa narração seja em conjunto com o Broke McKnight, que é um outro narrador de romance ali, bem famoso, né? Bem, enfim, conceituado no meio da narração. E com isso, claro, que ela vai acabar conhecendo ele. Enfim, tem toda uma questão ali, tá? É clichê. No começo do livro já tem uma cena muito... Tem uma cena que ela tá ouvindo um audiolivro de romance ali e vai acabar desconectando o fone dela. E vai todo mundo ouvindo aquela... Bem a cena hot do livro. Vai tá... E ela era atriz. Tem uma questão também do porquê ela deixou de ser atriz, porque ela acabou sofrendo um acidente e ficou com algumas cicatrizes no rosto. Por conta disso, ela foi, né, pro mundo dos audiolivros, que você fica atrás do microfone ali, né? E é tudo isso, tá? É basicamente isso. É a história dela com ele, tá? E aí tem... E é isso, tá, gente? Eu vou ter que falar resumidamente. Minha vida tá assim agora mais corrida pra gravar. E tem que gravar quando dá. E aí fica aqui falando não, não, não. Me respondendo com um ano e meio de idade já, tá? E é isso. É bem legal. Eu gostei bastante. Acho que vai ter quatro estrelas e meia. É super clichê. Tem uma parte que tem um acontecimento ali que ela vai acabar conversando com um carinha pelo celular ali e tudo mais. Aí a gente vai... Não vou falar muitos detalhes pra vocês. Pode? É clichê, mas é bem legal, bem gostosinho. Eu gostei bastante dessa protagonista. É... Me afeiçoei a ela. Então foi uma leitura bem gostosa e bem válida aí pra quem gosta de romance. Depois, gente, eu peguei o livro Nós Nos Espalhamos, do Yain Reid. É, Nós Nos Espalhamos, do Yain Reid. Gente, eu acho que a empregada eu li mês passado. Por que que o livro não tá aqui? Eu nem sei quando que eu li o empregado, gente. Eu acho que foi em julho. Eu acho que foi em julho. Por que que o livro não tá aqui? Enfim, Nós Nos Espalhamos vai contar a história de uma senhorinha, que logo no começo do livro a gente já descobre que o seu marido morreu, faleceu. Então ela tá morando sozinha no apartamento ali. Vai acontecer um acidente com ela e ela vai acabar precisando ir pra uma clínica de... Como é que a gente fala? Quando as pessoas estão mais idosas, vão pra clínica de repouso, como se fosse assim. Que já tinha sido tudo combinado, inclusive, com o marido dela, quando ele tava vivo. E ela vai chegar nessa clínica? Não é clínica? Obrigada. Agora não? Não tira mais. E aí quando ela chegar nessa clínica, gente, vai parecer que tudo... Não! 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 Vai parecer que tudo é estranho, o tempo passa de uma forma estranha. Ela começa a achar que ela tá sendo usada pra algum experimento e a gente não sabe se deve confiar na mente dessa... Na narração dessa protagonista, até porque ela sofreu... Sofreu um acidente, acabou batendo a cabeça, a gente não sabe, né? O que acarretou esse acidente, como ficou a cabeça dela... Bernardo! Então, a gente não sabe se pode confiar nela e a gente vai lendo o livro, gente, literalmente sem entender nada do que tá acontecendo. A gente não tá entendendo o que tá acontecendo. Todo mundo que tá nesse livro parece que é estranho, as pessoas parecem ser estranhas, os doutores que estão ali cuidando dos idosos parecem ser estranhos, enfim. Tá? É um livro que a gente fica, literalmente, com ponto de divulgação na cabeça do começo ao fim. Aí você termina a última página achando que, né? Quando você vai lendo, você acha que você vai chegar na última página... Bernardo! Não! Não! Você acha que você vai chegar na última página e vai ter as respostas? Já te digo, infelizmente, que não. Você não vai ter as respostas, tá bom? Mas é um livro, assim, legal. Ele é intrigante, tá? Não vai esperando que você vai saber tudo o que aconteceu, ter uma noção de tudo o que aconteceu, porque você não vai, tá? Mas é legal acompanhar aí essa trajetória dessa senhorinha. Depois, então, gente, eu li o livro O Menino no Alto da Montanha, do John Boyne. É... Um livro que tem bem as vibes do livro O Menino Pijama Listrado, que é o livro mais famoso dele. E que a gente vai com essa história do Pierrot. O Pierrot, ele morava na... Em Londres, se eu não me engano. Não mentira, na França. E ele vai... Tem que acabar indo... Depois dos acontecimentos, né? Enfim, chegou a guerra. Ele acabou perdendo algumas pessoas. Ele passou a ter que morar com a tia dele. É... Na Alemanha. É... Na casa no Alto da Montanha. E essa casa é a casa nada mais, nada menos do que a casa do Hitler. E ela é uma das funcionárias do Hitler. E o Pierrot, então, ele vai passar a morar com o Hitler. O Pierrot, ele é uma criança. Ele não tem noção do que a guerra está causando com as pessoas. Com o mundo. Enfim, ele não tem noção da maldade das pessoas. O que elas podem fazer. E quando ele começa a ter uma aproximação com o Hitler ali, então... Ele começa a ter uma admiração por ele. E a partir daí, ele vai acabar mudando a forma de ser dele. Conforme ele vai crescendo, sabe? E é muito triste de ver tudo isso. É... Como ele muda. Como ele vai ficando uma pessoa ruim. É... Ele não pensa nos outros. Ele agora só quer ser fiel a ele. Ao furrer, né? E ao país, enfim. Ele acha que ele é muito patriota. Enfim, tem vários acontecimentos ali. Ele tinha um melhor amigo na França. Que ele era surdo e mudo. Eles tinham uma linguagem de sinais. É muito bonita. Gente, o Pierrot, quando ele é criança ali na França. Ele é uma pessoa... Uma criança incrível. Maravilhosa. De coração maravilhoso. Aí, quando ele começa a conviver com essa maldade. Acho que é essa questão que até o autor quis trabalhar aqui. A influência disso. E como o mal pode mudar a essência de uma criança. Sabe? É muito bonito. O final, assim... É de arrancar lágrimas. Eu chorei no final desse livro. Ele foi bem pesado. E, enfim. Mas eu gostei bastante da experiência. Quero ler mais coisas do John Boyne. Ele costuma escrever, né? Com esse pano de fundo ali na Segunda Guerra. Com crianças também, narrando livros. Gosto disso. Então, quero ler as outras coisas dele. Gostei bastante. Super indico pra vocês. E o último livro que eu li foi essa história em quadrinhos de After. É o volume 1. Basicamente, aquele livro After resumido aqui nessa história em quadrinhos. A história desse casal super tóxico com esse cara super tóxico. E essa menina que era toda certinha. E, por algum motivo, se interessa romanticamente pelo Harding. E a gente vai ver como é isso. Nesse livro, como é o começo, ainda é ele se conhecendo, né? E tudo mais. É que ele vai e volta. Enfim. Ah, que dá vontade de... Desculpa, gente. Que dá vontade de... Ah, sabe? Mas, enfim. Não sei se eu vou continuar lendo os outros. Esse aqui eu recebi da editora. Acho que se eu receber, eu continuo lendo. Mas não vou comprar. E é isso. Não tem muito o que falar. Porque acho que todo mundo já ouviu falar de After. Então... Bom, gente. Então, foi esses os livros que eu li no mês de julho. Eu tenho certeza que eu li A Empregada no mês de julho, gente. Só que eu não sei porque Raios não estava na pilha. Mas tudo bem. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim quais livros vocês leram em julho. E nos vemos nos próximos vídeos. Beijinhos. Tchau. Tchau.